TV Seridó na Festa de Santana. Oferecimento? Cataliza, o seu cartão multivantagens. Sorvete Zizup, o sorvete da Festa de Santana. Armazém Zezão, tudo o que você precisa para a sua construção. GPS Skol, baixe o seu e localize os melhores preços de sua cerveja favorita. E Prefeitura Municipal de Caicó, trabalhando para um novo tempo. Quando você vê tantas cadeiras vazias no pátio da Catedral em Caicó e apenas a Delson ganhador sentado em uma delas, é sinal de que um grande evento está para acontecer. Afinal, todo mundo sabe que a Delson cobra para guardar lugar. Quantas cadeiras está guardando? Uma parte de nós, 50 cadeiras. Cobra quanto mais ou menos? 5 reais cada uma. Não demora muito para todas as cadeiras ficarem ocupadas e muita gente em pé. É a segunda quinta-feira da Festa de Santana e, portanto, feriado em Caicó, dia de feirinha. Este é um dos eventos mais famosos da programação dos festejos da Padroeira do município. O lugar de provar da variedade da culinária seridoense e de encontrar muitos amigos. É um reencontro da família da Caicó e dos seridoenses. Como diz o Monsenhor Antenor, isso é um estrondo, é a festa de Santana. Gente de muitos lugares vem para cá, atraídos pela diversão e, por que não dizer, também pela grande quantidade de mulheres bonitas. Sim, porque aqui elas são muitas, tanto que eu poderia ficar aqui só falando nisso e as imagens aparecendo aí na tela. Qual é a explicação para tanta mulher bonita num lugar como esse? Uma pergunta muito difícil que você me faz, porque eu também estou procurando essa resposta. Mas esse não pode ser o argumento para quem já é comprometido. Ou pode? O que é que você fala para eles para começar a vir para a feirinha? Você não pode falar de mulher bonita, que ela é comprometida, né? Não, fala quando ela não está por perto, sabe? Mas diz o que? Aí a gente fala das mulheres, mas fora isso, a gente fala só na cervejinha ou isso que existe. Vem tomar uma cerveja! É, vamos tomar ali, vamos se divertir. Os políticos potiguares são presença garantida. Eles dizem que são atraídos pela devoção à Santana, claro. Mais uma razão de vir aqui para pedir a elas suas bênçãos para fortalecer nossa agricultura, nosso meio rural. Nós somos do campo que fazem praticamente a riqueza da economia do nosso estado. Mas o blogueiro Robson Pires diz que o motivo é outro. O maior reduto eleitoral, colégio eleitoral que existe na festa de Santana, de Caicó, está aqui na feirinha. Então eles, os políticos, tiram proveito disso. E todo ano eles não vêm aqui, não é para tão somente reverenciar o nome de Santana, é para fazer a média. Os motivos para participar, Robson, são muitos. O Forró Pé de Serra é um deles. Isso tem para todo lado. Em qualquer lugar tem sempre um grupo animando as festas das turmas. E quem não tem grupo de forró, tem o próprio cantor da turma. O cantor da turma, quem é? Ele. Ok. Paquita, Paquita, Paquita. Paquita, cara, o que conversa é? Xuxa, porra. Xuxa. Paquita não, Xuxa. Um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. E quem não sabe dançar, faz o quê? Na festa aqui também dá para dançar um forró. Rapaz, é porque eu vou aprender a dançar, eu não sei ainda, viu? Mas se eu encontrar alguém que me ensina a dançar, quem sabe? Não dançou forró, não? Ainda não. E a primeira dama não ensinou, não, também? Não, também não sabe, não. Também não sabe. Quem sabe, então, tirar uma foto ou beber com os companhetes. Só não pode é ir dirigindo para casa. Nada de dirigir depois de beber. Eu deixei o carro em casa, está lá trancado na garagem. Vou a pé, é longe, mas vou a pé. A festa toma conta do centro da cidade. Há vários locais de concentração. Não existe hoje uma estatística oficial que diga quantas pessoas participam da Feirinha de Santana. Mas as imagens são a prova de que este é o maior evento. Na Praça do Coreto, é montado um palco para as apresentações musicais. As turmas de amigos criam blocos. Este aqui se chama For Men. Por que só For Men? Só para homens aqui? É o seguinte, este bloco foi formado só entre homens. Aí não aceita mulheres? Aceita as esposas, namoradas, entendeu? Testosterona pura. Testosterona pura. É só procurar aí e ir atrás das gatinhas. Vendo algo assim, por exemplo. Fechou, beleza. Olha lá, cinegrafista. Você gostou? Gostei, adorei. As casas próximas do local da festa viram ponto de apoio. Até mesmo para quem não sabe, nem quem são os donos delas. O dono da casa eu não conheço. Mas aí como é que é? A casa aqui vira ponto de apoio. Ué. E você sabe o nome do dono? Sei não, do dono não. Mas é ponto de apoio. Sim, senhor. E como é que funciona esse ponto de apoio? É banheiro, é o quê? Rapaz, não deu vontade ainda não. Mas quando der eu vou pedir para ir. Agora quem me chamou na verdade foi esse rapaz daqui, ó. Quem é o dono dessa casa? É o sogro dele. Hã? É o sogro de Adriano. Como é o nome dele? Rocha. É, Zé Rocha. Zé Rocha. Olha aí já sabe, né? Não, mas foi... Então sabendo o nome é o suficiente para a casa virar ponto de apoio. Com certeza. Esta é a feirinha. A festa mais eclética da festa de Santana. E vamos ver o bom do sol literal. O ensino só não é gostar, não. Sim, sim, não vamos juntos. Vamos ver o que é o que é o céu. É a mané que leva a cor e o papel. Cara, o dia hoje é especial. A gente tem que comemorar. Vamos tomar uma gela num bar. Vamos sim, cara. Deixa eu ver um lugar aqui. Opa, peraí, peraí. Está ligando para quem? Relaxa, cara. Não estou ligando para ninguém, não. Estou só olhando o GPS aqui. GPS, velho. Que piração é essa? É que eu baixei um GPS no site da Skol, que é um aplicativo que localiza em qualquer parte do Brasil estabelecimentos comerciais e bares que vêm de Skol, cara. E ainda você pode pesquisar preços, que quando você chegar lá no bar e o preço não estiver compatível com o GPS, você pode rasgar para a galera toda que o bar está mentindo. Massa! Ó, veja só. Caicó, cerveja Skol, geladinha R$3,25 nesse bar aqui, cara. Vamos simbora! Bora! Homem, esse GPS é muito massa, viu? Agora só faltou um detalhe. Já imaginou? Imagina aí, se ele mostrasse também os bares onde tem aquela garçonete gostosa, chegando assim de lingerie, com a bandejinha, cervejinha Skol no copo, colocando assim na boquinha da gente, hein? Não viaja, cara. É só um GPS. É só um GPS? É só um e-mail, é só um GPS. Até a próxima, gente. Obrigado.